Olá, estamos no estúdio da Agência de Notícias Brasil Árabe, falando diretamente do Fórum Econômico Brasil Países Árabes, que acontece nesse 4 de julho de 2022 com o tema Legado e Inovação, reunindo árabes e brasileiros e marcando os 70 anos da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Esse é um espaço para quem é parceiro desse fórum. Por isso, temos aqui um dos patrocinadores do evento Apex Brasil, representada por seu presidente, Augusto Pestana. Como vai, Augusto? Tudo bem? Estava muito bem. Um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta quarta edição do Fórum Econômico Brasil Países Árabes. Pois é, na última edição nós tivemos essa versão online, digital, por causa infelizmente da pandemia. Como é estar de volta presencialmente com tantas pessoas conhecidas, com tantos amigos dos países árabes e brasileiros? Excelente. Acho que vou ser muito feliz em chamar a atenção para esse momento especial que é o momento de retomada desses canais e fóruns presenciais. Creio que esses últimos dois anos de pandemia foram extremamente desafiadores, mas todos nós aprendemos muito. Aprendemos a lidar com a necessidade da digitalização. Eu diria que foi uma das consequências da pandemia, um choque de transformação digital forçada. Agora, graças a Deus, estamos num momento em que podemos estar aqui, nesse olho no olho. A gente sabe como nos negócios isso é importante, ainda mais entre brasileiros e árabes. Existe uma questão muito de construção de confiança e ela se dá nesse contato direto no olho no olho. Agora, o que eu acho interessante é que nós estamos procurando manter o melhor dos dois mundos. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui, é um grande, um fórum exemplo muito exitoso dessa convocatória da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, com tantos empresários brasileiros, autoridades do Brasil e do mundo árabe, mas ao mesmo tempo com essa possibilidade de atingir um público muito amplo por meio dessas plataformas de transmissão online, plataformas de negócios. É algo que nós, na PECS, temos procurado fazer muito. Ou seja, retomar o presencial, que é o nosso forte, é essencial, mas sem descuidar agora dessas novas plataformas, dessas novas modalidades de contatos que, muitas vezes, são eficientes e são complementares ao presencial. Com certeza. Até porque hoje a gente está aqui conversando ao vivo, porém, essa é uma gravação que as pessoas vão poder assistir quando elas quiserem, não só hoje, no dia 4. E para quem não conhece ainda a PECS, eu queria que você explicasse um pouco mais da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos. Muito bem. A agência é uma agência vinculada ao governo federal, ao Ministério das Relações Exteriores. Ao mesmo tempo, ela faz parte de um sistema que inclui o SEBRAE, que apoia as micro e pequenas empresas, e a ABDI, que é a Associação Brasileira, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ela tem três missões centrais, a promoção das exportações brasileiras, a atração de investimentos estrangeiros diretos e o apoio à internacionalização da empresa brasileira, o que isso, muitas vezes, passa por um investimento no exterior. Então, essas são as três linhas principais de atuação. Agora, o que eu vejo como talvez o grande diferencial da agência é justamente ela servir como uma ponte entre o mundo privado e o mundo público. Ou seja, ela tem esse vínculo com as políticas públicas brasileiras, mas ela trabalha em estreita sintonia, em estreita parceria com o setor privado. Nós temos na agência, a maior parte das nossas ações de promoção, elas são feitas em parceria com associações que representam alguns dos principais segmentos da economia brasileira. E isso cobre virtualmente tudo o que nós temos de mais competitivo, que inclui a indústria, que sempre foi uma base muito importante do nosso trabalho, o agronegócio, que tem crescido muito em termos de resultados e talvez uma fronteira nossa, que é muito importante para o futuro do Brasil, que é o setor de serviços. Onde nós já temos alguns exemplos muito positivos, mas nós sabemos que temos ainda um caminho bastante longo para desenvolver esse potencial. E nessas três áreas, o mundo árabe é chave, é essencial. Ou seja, há oportunidades para as empresas brasileiras da indústria, do agronegócio e dos serviços e a nossa função é justamente usando essas nossas conexões, esses nossos parceiros, contribuir para que a empresária, o empresário brasileiro, realize o seu potencial, cresça e se há um lugar do mundo. Há vários lugares muito interessantes no mundo. Isso é muito interessante, é muito importante que nós tenhamos essa diversidade de parceiros, mas definitivamente o Oriente Médio hoje é uma região que se destaca. Você sabe que, quer dizer, claro que você não sabe, mas há cerca de 12 anos atrás eu era gerente de exportação de uma indústria. E eu viajei muito com a Apex, inclusive para Dubai. Porém, muitos anos se passaram e eu queria saber, né, dessa década para cá e principalmente nesse momento em que a gente está num fórum econômico entre o Brasil e os países árabes, como é que está esse momento para a Apex de aproximação com todos os países árabes? Olha, é um momento extraordinário. Nós temos, e assim, não é meramente retórica, isso é verdade, os números. O próprio presidente da República acaba de se dirigir aqui aos participantes do fórum e frisou muito bem esse aumento das exportações brasileiras agora nos primeiros meses de 2022 e um aumento muito grande dos fluxos de investimento estrangeiro dos países do Oriente Médio para o Brasil. É um investimento produtivo que gera milhares de empregos, gera renda, gera oportunidades para as pessoas aqui no Brasil. Nós temos um escritório baseado em Dubai, então ele tem como responsabilidade primordial a região norte da África, o Oriente Médio, ou seja, estamos falando basicamente dos países que aqui estão representados, que são países que têm um setor, uma economia halal muito vibrante, mas é um escritório que também ampliou recentemente as suas competências, ou seja, também tem um olhar agora que é uma grande fronteira para o desenvolvimento do comércio brasileiro, que é a Índia. Então, ele tem feito esse escritório, a nossa equipe ali tem feito um trabalho extraordinário. Nós temos uma nova chefe do escritório, a Tatiana Rieira, que é uma funcionária do corpo efetivo da agência, que acaba de chegar, extremamente competente, conhece muito a realidade da agência e dos nossos clientes, dos empresários e dos nossos parceiros. Nós estamos vindo agora de um ciclo todo muito intenso com o Oriente Médio, em função de uma série de eventos, mas um que chama a atenção é a exposição universal, a recente exposição universal em Dubai, a Expo 2020. A PECS é responsável pela manutenção, a operação dos pavilhões do Brasil em exposições universais. E em Dubai, foi muito desafiador em função da pandemia, houve um atraso, inclusive, mas eu diria que houve uma conjunção muito feliz. Dubai é um grande hub, os Emirados Árabes Unidos hoje são um país que se destaca como um grande centro de feiras de negócios, feiras comerciais. Então, basicamente, o que nós procuramos utilizar foi o nosso pavilhão na Expo Dubai, além da função primordial, que é mostrar a imagem do Brasil, contribuir, por exemplo, para a divulgação do turismo, da gastronomia brasileira, da cultura brasileira como um todo, ou seja, é algo que entra mais numa categoria, digamos, intangível. Difícil você medir os resultados. Sabemos que esses resultados são expressivos, mas medir, às vezes, é um pouco complicado. No entanto, o que a gente fez foi uma espécie de utilização do pavilhão como uma plataforma de aceleração de negócios. Então, havia uma demanda represada em função da pandemia, ou seja, a Expo é um marco dessa retomada do presencial. E nós reforçamos, então, a nossa participação em mais de 50 feiras comerciais que aconteceram em paralelo à Expo Dubai. Feiras não só em Dubai, mas também em Abu Dhabi, em outras cidades ali da região do Golfo. E os resultados foram surpreendentes, muito acima do que nós esperávamos. Excelente. Ou seja, houve algo que eu cheguei a mencionar na abertura, que as nossas indicações são de que nos próximos 12 meses, ou seja, um ciclo que vai basicamente até o final agora de 2022. Nós estamos esperando um acréscimo de 4 bilhões de dólares nas exportações brasileiras, ou seja, com base nos vários contratos que foram assinados durante essas feiras à margem da Expo Dubai. E o presidente da República chamou atenção para um outro aspecto muito importante, que é a atração de investimentos. Enfim, há uma expectativa. O ciclo de investimentos, às vezes, demora um pouco mais para o amadurecimento. Esses resultados não são tão rápidos, mas já temos indicações de que efetivamente as nossas várias ações de divulgação de projetos no Brasil, projetos de infraestrutura, energia e ao mesmo tempo projetos privados de captação de recursos, eles devem gerar uma nova onda de investimentos do Oriente Médio no Brasil na casa dos 10 bilhões de dólares. Então, realmente, resultados superlativos que nos ajudam muito a dizer que temos elementos para afirmar que o ano de 2022 vai ser um ano especial. Vai ser ainda melhor. Ano de recordes de comércio exterior, de recordes de atração de investimentos. E aí que está, o que é muito importante para a PECS, garantindo oportunidades para o exportador de menor porte. No fundo, a nossa grande missão aqui é ajudar aqueles que mais precisam. E essa parceria que nós faremos, como estamos agora, já temos definida essa nova etapa da parceria da PECS com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que tem foco na economia halal. Então, claramente, é uma grande onda favorável que nós vamos surfar com muita competência, trazendo resultados para o pré-empresário e para o empresário brasileiro. Perfeito. Gostaria de agradecer ao presidente da PECS Brasil, Augusto Pestana, por ter contado um pouco mais a respeito da PECS, desse novo momento junto com os países árabes e dar boa sorte e torcer para que todos os grandes números que o senhor comentou aqui aumentem e prosperem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Um prazer. Prazer. Prazer.